E aí, meus amigos? Estamos começando mais um vídeo da série do Setup JJ. Dessa vez, vamos fazer estudos em CSNA3, Ações Ordinárias Nominativas de Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, no Setup JJ. Aqui estão as nossas redes sociais para quem se interessar em seguir, tá bom? É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores e nem comercializo análises. Tratam-se apenas das minhas visões pessoais sobre mercados financeiros e sobre a vida, que eu compartilho aqui de forma totalmente gratuita, no sentido de todos nós evoluirmos juntos, né? Dentro da filosofia do Kaizen, cada dia melhor. Essa é a tela do Setup JJ, no qual eu chamo ele carinhosamente de Relógio Suíço, no qual o nosso objetivo aqui é sempre interpretar o como, o quando, o onde e o porquê, com o objetivo de obter o melhor, o maior resultado, com a maior eficiência possível de ganhos. E o slogan do Setup é esse, meus amigos. Grandes ganhos, pequenas perdas. Essa tela aqui é a tela analítica do Setup, eu chamo ele de Relógio Suíço, porque eu comparo os indicadores que nós usamos a uma engrenagem de um Relógio Suíço. Acho que todos sabem da qualidade, né? E da capacidade de dar o timing, né? De dar a hora certa de um Relógio Suíço. Lembro também que nós temos aqui mais de 120 vídeos já na série, né? Na playlist do Setup JJ. Vídeos esses que temos também vídeos específicos falando sobre cada indicador aqui, tá bom? Sobre as médias móveis, as bandas de Bollinger, o MACD, o volume, o JJ Index, o CCI, o Fibonacci, o triple screen, as figuras gráficas, o candlestick, o movimento de preços, análise técnica, price action e principalmente sobre a indispensável peça do setup, que somos nós mesmos, tá bom? A partir da abordagem que eu chamo de tripé da disciplina. A disciplina técnica, a disciplina física e a disciplina emocional. Se vocês olharem aí a playlist do Setup, nós temos vários vídeos falando diretamente sobre a disciplina, que é tão importante quanto esses vídeos aqui dos estudos, sempre no final a gente fala alguma coisa ainda sobre disciplina, tá bom? Vamos seguir em frente. Gente, essa é a tela da dinâmica do Fibonacci, ou seja, são os prováveis caminhos que o preço percorre a partir do momento que a gente traça o Fibonacci. Todos sabem, o Fibonacci é uma técnica criada pelo chefe, pelo Marco Aurélio Rossi, tá bom? Que nós levamos aí à frente com o sentido de trazer mais uma ótima solução, criada por um cara que sabia muito, tinha uma experiência muito profunda sobre mercado financeiro e que era extremamente inteligente, que deixou mais essa ferramenta aqui que é incomparável, né? Sem igual. Quem conhece o Fibonacci sabe da qualidade de bons resultados que ele proporciona a nós. Vamos lá? Estudos de CSNA. Antes de começar os gráficos, eu quero trazer uma breve história aqui, né? A Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, é a maior indústria siderúrgica do Brasil e da América Latina, e uma das maiores do mundo, tá? Ela tem ações cotadas tanto no Brasil com o ticker CSNA3, né? São ações ordinárias nominativas, final 3, né? E na NISE, New York Stock Exchange, né? Ou Bolsa de Valores de Nova York com o ticker SID, tá bom? É uma empresa da, como falado, é a maior siderúrgica do Brasil, né? Então, a atividade dela tá dentro da siderurgia. É uma empresa que tem 81 anos de atividade. A sua fundação foi 9, vai fazer 82 agora, hein? Dia 9. Sua fundação, dia 9 de abril de 1941. Ou seja, nós estamos agora no dia 5, né? Daqui a 4 dias, ela completa 82 anos a nossa CSN. O fundador da CSN foi Getúlio Vargas, tá? A sede da CSN é em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e tem uma sede também em São Paulo. Atualmente, ela é controlada pela família Steinbrook, né? O presidente da companhia é Benjamin Steinbrook. A empresa, com dados de 1.921, ela emprega 26.119 pessoas. Tem até um dado aqui curioso, né? Eles dividiram 21.964 homens e 4.425 mulheres, dados de 2021, tá bom? Ela trabalha com os produtos de aço, minério de ferro, cimento, energia e embalagens metálicas. Ela tem uma lista gigantesca aqui de subsidiárias, tá bom, meus amigos? Coisa que deve beirar aqui umas 50 ou mais, tá? Os principais acionistas, Vicunha Assos, que tem 50% das ações, Rio e Iaco, participações, que tem 3.41% das ações e 44.4% demais acionistas, como nós mesmos podemos nos tornar também, tá bom? O valor de mercado, com dados de 2021, é de 34 bilhões, tá? Os ativos da empresa somam, dados de 2021 também, 74 bilhões de reais. O lucro dela de 2021 foi de 13 bilhões, tá? O faturamento dela também, dados de 2021, 54.8 bilhões, quase 55 bilhões, tá? Sua usina, chamada Usina Presidente Vargas, situa-se na cidade de Volta Redonda, no médio Paraíba, no sul do estado do Rio de Janeiro. Tendo suas minas de minérios de ferro e outros minerais na região de Congonhas e de Arcos, ambas cidades do estado de Minas Gerais, e também de carvão na região de Siderópolis, no estado de Santa Catarina. Sua principal usina hoje produz cerca de 6 milhões de toneladas de aço bruto e mais de 5 milhões de toneladas de laminados por ano, sendo considerada uma das mais produtivas do mundo. Vamos aqui uma breve história da empresa, né? A CSN, ou Companhia Siderúrgica Nacional, foi criada durante o Estado Novo, por decreto do presidente Getúlio Vargas, após um acordo diplomático, denominado Acordos de Washington, feito entre os governos brasileiros e dos Estados Unidos. Ele previa a construção de uma usina siderúrgica que pudesse fornecer aço para os aliados durante a Segunda Guerra Mundial e na paz, ajudar-se no desenvolvimento do Brasil. Os fundos norte-americanos vieram através do Export-Import Bank of the United States, tá? Esse banco parece que ainda é Ex-In Bank, é, chamava Ex-In Bank, pois a iniciativa privada daquele país não se interessou. Em 1940, aumentaram a produção de ferro gusa e lingotes de aço, mas de laminados ainda estava abaixo da demanda. Dessa forma, a indústria brasileira não estava capacitada para fornecer produtos pesados, tais como os trilhos e chapas de aço para ferrovias, estaleiros e construtoras. O coronel Macedo Soares, futuro governador fluminense, que presidia a comissão responsável pelos estudos de instalação de uma grande siderúrgica do país, era engenheiro militar e defendia a instalação de uma usina na região do Vale do Paraíba, que se encontrava decadente com o declínio da cultura do café no estado do Rio de Janeiro. Tal situação também encontrava apoio em Amaral Peixoto, então interventor naquele estado e gerro de Getúlio Vargas. Em discurso de 7 de maio de 1943, o presidente Getúlio Vargas saudou a nova usina como símbolo da emancipação econômica do Brasil. Em 1965, é inaugurado o Edifício Escritório Central da CSN, uma imponente edificação de 37 mil metros quadrados, dividindo em 16 andares localizadas na área mais nobre de Volta Redonda. No final dos anos 1970, Andrade Gutiérrez, a construtora, era responsável pelo abastecimento de minérios de ferro para a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Na década de 1980, com o aumento do movimento sindical, começaram a ocorrer diversas greves nas instalações da empresa em Volta Redonda, com a primeira ocorrendo em 1984. Em novembro de 1988, uma nova greve de seus trabalhadores, que pediam reposição e aumento salarial, redução de jornadas de trabalho e reintegração de operários demitidos, teve como saldo a morte de três operários em conflito com o Exército Brasileiro, no qual ainda restaram dezenas de pessoas feridas e considerável dano ao patrimônio da empresa. A essa época, a CSN e suas empresas coligadas possuíam cerca de 25 mil trabalhadores diretos, número que decresce até o momento de sua privatização, quando já tinha cerca de 17 mil empregados. Foi incluída no Plano Nacional de Desestatização do governo Fernando Collor de Mello, em 1992, e privatizada já no ano seguinte, ou seja, em 1993, quando do governo de Itamar Franco. A história atual, atualmente, a CSN possui diversas empresas como a Prada, com seis unidades no Brasil, em Mogi das Cruzes e Volta Redonda, CSN Cimento, CSN Aços Longos, CSN Galva Sul, Porto Real, CSN Erza, Estanho, Rondônia, entre várias outras empresas, tá bom, meus amigos? São muitas empresas mesmo adquiridas de outros grupos nacionais. Como eu falei, a CSN tem em torno, pelo que eu vejo aqui, inclusive na Alemanha, tá bom, fora do país, está no estado, possui hidrelétricas, empresas de transporte ferroviário, logística, tá? Ela está em muita coisa, em São Paulo, Minas Gerais, tá? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tá? Tem usina nos Estados Unidos, tá? na Alemanha, como falado, e em 2006, a CSN apresentou proposta de compra da siderúrgica anglo-americana, anglo-holandesa, me perdoem, Corus, a proposta era superior à da indiana Tata, mas no dia 25 de outubro de 2007, a CSN perdeu a disputa pela empresa que foi comprada pela indústria indiana, a Tata, né? Que inclusive tem carros, né? Tem um carro da marca Tata. Se eu não me engano, o filho dela é dono daquela Royal Enfield, né? Que é uma marca de motos antiga, que ele voltou com a marca, e essas motos são fabricadas na Índia, e inclusive tem representação dessas motos no Brasil, tá? Desde então, a empresa tem buscado seguir uma estratégia com foco em novas áreas de atuação, como aços longos, e cimento, e busca aquisições fora do Brasil, como, por exemplo, a Simpor, fábrica de cimento em Portugal, tá? A CSN também controla a empresa mineradora de ferro na Misa, criada em 2007 e adquirida em 2005. E também tem a CSN Mineração, né? Que inclusive tem ações na Bolsa também, com o ticker CSNM3, tá? Vamos lá, para estudos, então, de CSNA, ações ordinárias nominativas, de Siderúrgica, Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, no setup JJ. Esse é o gráfico mensal, então, de CSN, meus amigos. Deixa eu organizar aqui. Gráfico mensal de CSN. Aqui a gente vê o histórico do ativo, né? É uma empresa, como eu falei, na semana que vem, né? Agora, hoje é quarta-feira, dia 5, domingo, né? Domingo agora ela está fazendo 82 anos, né? Então, ela tem o seu capital aberto também há muito tempo, tá bom? E nós vemos aqui o começo do primeiro governo no Lula, PT, né? A crise do subprime, né? Veio também pra ela, mas no caso dela, olha, na recuperação da crise do subprime, ela rompeu o topo anterior, tá vendo? Né? Aqui, em 2010, por volta daqui, né? Entrada da Dilma, veio a crise forte mesmo do governo PT, tá bom? E é... CSN também não foi diferente, sofreu, a queda da Dilma foi aqui, né? 2016, começo de 2016, né? A volta de crescimento com o governo Temer, né? É... A crise da pandemia também pegou aqui, 2020, tá? E um crescimento muito grande aqui nesse período, tá? É... esse crescimento aqui, eu tive... é... a... sorte um pouco, um pouco de... claro, de estudo, eu consegui pegar esse movimento dessa alta aqui, tá bom? Da recuperação da pandemia, é a maior operação da minha vida em questão de ganho, tá? É... nesse... num período desses, né? eu consegui pegar e zerei num valor muito considerável também nessa época aqui. Eu peguei a ação a... R$6,57, tá? E vendi ela no topo aí, nos R$44,00, R$45,00, tá? Bem, o topo do ativo está aqui, meus amigos, então, tá? É... nesse valor aqui, ó, né? De... R$45,29, tá? E atualmente ele caiu também, né? O valor da ação, atualmente, o valor da ação está em R$14,70, tá? Ou seja, a ação que valeu aqui, ó, nesse período de 2022, que chegou a valer R$45,29, agora vale R$14,70, tá? Fez uma linha de tendência de queda, nós vemos aqui claramente, ó, topos e fundos descendentes, né? Começa a voltar a cair de novo, né? Linha LTB, tá bom? É... Vemos aqui a média móvel exponencial de R$200,00, ainda apontada para cima, a de R$9,27, apontadas para baixo, com a minha CD aqui ainda, meio flat, tá? nesse momento, bandas de Bollinger abertas, viradas para baixo, tá? Aqui, no JJ Index, é... a linha do PVT tá colada na média de R$50,00, tá? Tá bem colada aqui, e o C650 tá vendido, né? Ele chegou a bater aqui na linha do zero, voltando, mas virou para baixo de novo, tá bom? Indo para o gráfico semanal de CSN, né? A gente vê mais claramente aqui o topo histórico dela, a pandemia aqui, ó, que aconteceu, né? E a recuperação, a grande recuperação do ativo, tá bom? Ou seja, o ativo chegou a bater aqui, ó, meus amigos, nesse fundo aqui, ó, tá vendo? De R$4,56, tá? E é... voou, né? Voou, né? Voou. Como eu falei, eu consegui chegar, eu consegui pegar ele a R$6,57, tá? Na época, comprar e zerei lá em R$45, foi a melhor operação da minha vida aqui, num período desses, ó. Se a gente vê aqui, ó, maio de 2021, tá vendo? Uma operação aqui de abril, né? A maio de 2021, né? Foi uma ótima operação, tá? É... C650 aqui chegou a virar pra venda, tá vendo? A gente viu, ó, o PVT aqui no JJ Index já tava caindo, tá? Aqui, ó, o sinal de compra do JJ Index, né? Tá? Sinal de compra do C650 um pouco antes aqui, tá vendo? Entrando na estratégia do Larry Williams, né? Do 9.1 do Larry Williams. E agora a situação é essa aqui dentro do gráfico semanal de CSN, ó. Fez essa linha de tendência de queda, rompeu agora há pouco, ó. Fez uma segunda par de ventilador, tá vendo? E o preço voltou a cair, tá fazendo uma correçãozinha aqui, né? Nós vemos aqui, ó, a média móvel exponencial de 200 apontada pra baixo, tá bom? Fizemos aqui, ó, o filé mignon, né? Desse... Desse fibo azul, tá vendo? Temos aqui uma convergência de fibos, ou seja, o 23 do fibo amarelo e do azul estão aqui na mesma região, tá vendo? O preço testou a 200, né? O preço testou a 200 aqui, ó, né? E voltou a cair, rompendo a média de 9 e de 27. Nesse momento, ó, que a gente tinha o MACD aqui comprador, tá vendo? A média de 9 está pra cruzar a média de 27 pra baixo. Ainda não cruzou, né? Mas a tendência é que o MACD vire vendedor de novo. Nós temos as bandas de Boninger aqui fechando, ou seja, a volatilidade desse movimento ainda é pequena, né? Vamos esperar aí pra ver o que acontece. Temos aqui uma queda de volume, tá vendo? Primeiro essa aqui, né? E com essa aqui também, ó, o que gerou aqui uma divergência do preço e volume nessa alta aqui do preço, tá vendo? O volume foi caindo e o preço subiu. O volume foi caindo e o preço subindo, né? O MACD aqui, me perdoem, o JJ Index aqui também está com PVT colado na média de 50, né? Pra decidir o que que é. E o CCI 50 também está na linha zero aqui, né? flat, ou seja, andando de lado, né? Vamos aguardar o que que vem. Temos linha de tendência de queda, né? Isso é claro, né? Topos e fundos descendentes, ó, tá vendo? Impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, né? Topos e fundos descendentes, LTB, tá? Indo pro gráfico diário, de CSN, nós vemos aqui também ainda uma linha de tendência de queda, apesar dessa recuperação, né? Que já foi rompida pra baixo, ó, né? Formando uma segunda par de ventilador, tá vendo? Né? Temos um triângulo aqui formado, tá vendo, ó, né? Temos um triângulo formado aqui nessa região. Temos a média móvel exponencial de 200 apontada pra baixo, a de 9 de 27 também apontadas pra baixo. Aqui também o preço, ó, testou a 200 por baixo e voltou a cair. Temos gap aqui que inclusive foi fechado, tá vendo? Gap down aqui, ó, né? E as bandas de Bollinger voltam a abrir pra baixo também. MSD, ó, vendedor e crescente, né? O volume chegou a subir bem aqui na venda, mas caiu bem também agora, ó, e volta vendedor, tá vendo? Abaixo da média de 20, né? Isso é importante observar. Temos aqui, né, os níveis de Fibonacci, ó, temos um 111 do Fibo verde aqui, temos o 111 desse Fibo branco aqui, né? A gente vê aqui, ó, o comprimento da dinâmica de Fibonacci, ou seja, deixa eu colocar aqui os números, porque isso aqui é importante que eu quero trazer isso aqui como como uma coisa, ó, nós temos o 111 aqui do Fibonacci, né? E nós temos aqui o 76, ó, desse Fibo verde, tá vendo? E o preço, olha aqui, ó, ele fez aqui uma vez, aí segurou aqui, tá vendo? No 76, e voltou no 111, tá vendo? no 111 do Fibo verde, tá vendo? Isso aqui é o que a gente chama de Fibo amigável, tá bom? O Fibo tá funcionando, os níveis dele estão sendo respeitados, tá vendo? Foi no 76, segurou, voltou no 111, segurou, né? Isso aqui é a dinâmica do Fibonacci funcionando, tá bom? É... Nós vemos aqui, já no gráfico diário de CSN, né? O JJ Index vendedor, ó, e com o PVT virado pra baixo, né? E o C650 que chegou a dar compra aqui, ó, nessa regressão à média, tá vendo? O JJ Index deu sinal de regressão à média, o C650 deu sinal de compra aqui, mas já voltou pra baixo, ó. O C650 já tá pra romper de novo a linha do menos 100 abaixo, tá bom? Então, assim, finalizando essa coisa aqui, nós aqui, deixa eu escrever também, né? Nós aqui também temos uma LTB, ou seja, uma linha de tendência de baixa, tá? Ainda é linha de tendência de baixa aqui, tá bom, meus amigos? nós mostramos aqui claramente isso, né? Ó, tá aqui a linha de tendência de queda, né? Ela foi testada algumas vezes aqui, sim, tá vendo? porém, ela não rompeu o topo anterior, né? O topo anterior está aqui. Então, continua sendo linha de tendência de queda, tá bom? Inclusive, com vários indicadores vendidos, né? O JJ Index, que pra mim é o mais importante aqui do setup, as médias viradas pra baixo, tá? A própria banda de Bollinger abrindo de novo pra baixo, dando volatilidade pra queda, né? É importante se observar. E os tempos gráficos anteriores também, porque é muito importante isso, tá? Agora, olhando aqui o gráfico de 60 minutos, tá? A gente vê aqui uma linha de tendência de queda, ó, né? Fechada, feita, e aí vemos uma outra linha de tendência aqui, ó, uma outra pá de ventilador, né? Com essa correçãozinha aqui, né? Aqui, é... Vemos que segurou aqui, ó, no 76 desse Fibonacci em branco, tá vendo? Temos o 111 aqui abaixo, como falamos, tá? O volume deu uma subidinha aqui, mas também voltou a cair, tá? Abaixo do nível da média móvel aritmética de 20, né? Temos aqui a média móvel exponencial de 200 sobre o preço, virada pra baixo, a de 27 também virada pra baixo, e a de 9 pra cima, ou seja, o MACD aqui está vendedor, porém minguante, a força vendedora aqui tá caindo, o preço voltou pra média de 9 e veio aqui testar, né? O JJ Index está vendedor com o PVT bem colado aqui também na média de 50, ou seja, tem que definir aqui, não tá definido, né? C6,50 tá vendido, ó, mas colado aqui também na menos 100, né? Ele não decide aqui se vai ser compra mesmo com segurança ou não, tá? O que me traz a segurança aqui é a LTB também, linha de tendência de baixa, né? Olhando o contexto, então, aqui, ó, de CSN, nós vemos, meus amigos, claramente, linha de tendência de baixa no semanal, linha de tendência de baixa, apesar dessa recuperação aqui, fez esse trollback, né? Na média de 200 e voltou a cair, né? Com sinais de indicadores vendedores, né? E linha de tendência de baixa também aqui, né? No gráfico de 60 minutos, a gente pode ver que aqui também testou a 200 por baixo e voltou, né? Como aqui também testou e tá embaixo de volta, tá? Então, é por enquanto, pra mim, a linha de tendência do ativo é de baixa, é de queda, tá? É isso aí, espero que vocês tenham aproveitado mais essa análise, o Brasil é o único país em que os ratos conseguem botar a culpa no queijo. Melhor, Fernandes. É difícil, né, meus amigos? Pratica cada um dos teus atos como se fosse o último da tua vida. Marco Aurélio, Meditações. É isso aí, meus amigos, eu acho que toda atividade que a gente vai iniciar, a gente precisa ter foco, precisa fazer ela como se fosse a última da vida, porque a gente precisa fazer muito bem feito, a gente tem que dar o nosso melhor sempre, tá? Inclusive, também nos mercados financeiros, tá? Por isso que essa coisa de fazer dez coisas ao mesmo tempo é bem complicado, tem um foco, né? Façam com amor, com atenção. O resultado vocês vão ver que vale a pena. Valorize os seus limites e por certo não se livrará mais deles. Richard Ba, Fernão Capelo Gaivota. É, esse livro é um livrinho muito simples, né? Eu perdi meu pai em 1991, pra quem não sabe, e esse livro foi o último livro que eu dei pra eles de presente. Meu pai me trouxe uma grande, um grande hábito pra minha vida que é esse hábito de ler, né? E na época eu comprei um pra mim, comprei um pra ele e não tinha lido ainda e traz essa frase aqui, esse livro me traz muita lembrança legal do meu pai, né? E olha como é que é profundo apesar de ser um livrinho que ninguém dá tanta coisa, né? Se você valorizar seus limites, se você achar que eles são tão importantes assim, você nunca vai superar esses limites, né? Claro que a gente tem que respeitar nossos limites, mas ao mesmo tempo a gente tem que lutar pra que esses nossos limites passem a não ser mais limites e a gente transponha eles, né? A gente fique maior do que eles, tá? Água fura pedra, né? Crenças otimistas sobre o futuro podem proteger as pessoas de doenças físicas e mentais. É isso aí. A gente precisa acreditar, né? Eu sempre falo nas nossas raízes, né, meus amigos? Aqui, a gente só vai pra onde a gente tá olhando, água fura pedra, assim, né? O importante é ganhar e quando perder, não repetir nunca mais o erro, está bem? Lembre-se sempre, pequenas perdas, grandes ganhos. O compromisso é sempre em fazer o melhor trabalho possível. o resto é consequência. É, essa frase eu acho que fecha todo o raciocínio das frases que eu deixei, né? Deem o melhor de vocês, tá? Na hora que forem fazer alguma coisa, deem prioridade praquilo que vocês estão fazendo, né? Façam bem feito, o resultado vale muito a pena, viu? Se a gente faz um bom trabalho no mercado financeiro, por exemplo, o dinheiro na nossa conta é consequência, né? Quem fica olhando muito pro dinheiro na hora de operar, esquece de olhar pra te fazer a coisa certa, né? Olhem e fazer a coisa certa, né? Trabalhem a sua disciplina técnica, né? Trabalhem a sua disciplina física, trabalhem a sua disciplina emocional, isso é um conjunto, meus amigos, e o resultado disso se traduz em que? Em saúde, em melhor condição de vida, em resultado ganhador consistente no mercado financeiro, em crescimento de autoconfiança, em melhores raízes, né? A gente precisa, meus amigos, sempre, tá? Cuidar muito bem de nossas raízes, tá? Isso tudo aqui que tá abaixo, né? Que ninguém tá vendo, ninguém vai olhar, né? Mas você sabe o que você faz, você sabe o que você se dedica, né? Você sabe o porquê sua árvore tá bonita, tem flores bonitas, tem frutos bonitos, está bem, né? Porque você tá lá, assim, imerso no seu trabalho, você se dedica, você tem, procura ter equilíbrio, né? Administra isso, tem a disciplina que a gente fala tanto, tem autocrítica realista, você não se acha o bonzão, nem o pior de todos, você sabe onde você precisa melhorar, todos nós, meus amigos, sempre temos pontos onde podemos melhorar, tá? Ninguém é uma obra pronta, completa nesse mundo, a gente sempre tem algo a melhorar, todos nós, não se esqueçam disso, precisa acreditar, a gente só vai pra onde a gente tá olhando, precisa ter humildade, né? Precisa ter perseverança, precisa ter gratidão, precisa ter paciência, porque nada acontece do dia pra noite, é uma escadinha, né? Não procurem pular etapas, né? Desenvolvam suas habilidades de escolher bem, é uma das habilidades mais importantes da vida de qualquer ser humano, tá? Tenham atitude vencedora, né? Tenham atitude vencedora, tá bom? Então, com atitude vencedora, com todas essas raízes, a gente conquista sim o sucesso consistente, tá? É assim que a gente chega lá, tá? Tudo é possível, tudo é possível, não tenham dúvidas, depende muito da gente, tá? A maior parte sempre vai depender da gente, tá bom? Sempre vai depender de nós, né? Então, cuidem, cuidem sim de suas raízes, tá? Cuidem muito bem. A gente vai chegar lá, todos nós. E vamos, e não é chegar e pronto, né? É se manter, né? Depende de nós, tá bom? Então, tá bom? Todo faixa preta é um faixa branca que não desistiu, nunca se esqueçam disso, tornem-se os faixas pretas de suas próprias vidas, tá bom? Muito obrigado a todos, espero mais uma vez ter deixado algo de bom pra vocês aqui, tá? O objetivo aqui nada mais é do que isso, transmitir algo que eu considero que seja bom, que eu considero que é bom pra minha vida e que eu quero dividir com todos, pra que vocês também tenham uma vida legal, uma vida boa, uma vida de boas raízes, né? em todo o conjunto, em todo o geral, tá bom? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Água, fura pedra, osse!